Arrisquei, tentei, sonhei e nunca eu parei Pois procurei, será que vou encontrar? Haverá algo para encontrar? E continuei, lutei, mudei e nunca me sentei Pois eu não sei quando é que o momento vai chegar Isto é seu momento chegar Isto é seu momento chegar Continuo a pensar E esta música a tocar Entretanto vivi, aprendi, desaprendi E com isso cresci E entendi Será-se o objetivo final Ou entendi tudo mal Nunca me rendi Ou arrependi Talvez só do que ofendi ou menti Mas é passado por isso dá igual Não foi assim tão pontual Uma vez ou outra ninguém leva a mal O caminho Vou caminhar Não interessa Onde irei parar O caminho Eu vou caminhar Não interessa Onde irei parar O mais importante é desfrutar Siga e reagir Levantar Aprender E voltar A sorrir Não inventar Ou repensar Pensar O que ainda não passou Reativa o que acontecer Aproveitar o momento Que estás a viver O caminho O caminho Vou caminhar Não interessa Onde irei parar O caminho Eu vou caminhar Não importa Onde irei parar Onde irei parar Onde irei parar Onde irei parar Obrigado.